É pra todos os gás Vamos ser fortes Tem hora de dançar Tem hora de dançar Dance top bag 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 Vamos lá. Boots, bad, bad, that's so bad, boots, boots, that's so cool. Boots, bad, that's so cool, bad, that's so cool, bad, that's so cool, bad. Tell your kids this is Tyrone. That's not cool, bad, that's so good, bad, that's so good, bad, that's so cool, bad. Onde está luxa Onde está luxa Onde está luxa Minha raça Xá zobita o Kos Onde está luxa Onde está luxa Não faça isso em casa. Não faça isso.